Bom, hoje eu estou aqui, são os dois fotógrafos, né, que somos acostumados a ficar por trás das câmeras e é muito difícil ficar na frente das câmeras, né, tá? Eu e a Átia, sempre que eu vou dar isso aqui. Mas, por isso mesmo que nós queremos, falando de estar por trás das câmeras, nós queremos hoje falar com a Átia, que é diretor de fotografia há 16 anos, ele tem um trabalho incrível nessa área, ele ilumina super bem e com ele hoje nós vamos descobrir como foi feita a iluminação para esse cenário, né, Acha? Eu vou deixar você explicar um pouquinho e a gente vai para a prática, já, já. Olá, pessoal, é um prazer estar nesse projeto de Oca Rosa, uma cineasta goiana, que serve de exemplo de pessoa e profissional para a gente da área. Vamos falar hoje sobre iluminação, mais especificamente sobre essa iluminação desse cenário em que nós produzimos ele aqui. Gente, eu já estou aqui de modelo e o Átila vai passar para vocês os detalhes do que está aqui por trás. Vamos lá, Átila. Vamos começar aqui pelo fundo, por onde que a gente começou iluminando. Eu gosto sempre de começar iluminando do fundo para o primeiro plano, para ter essas camadas de profundidade. Como vocês podem ver, aqui tem uma iluminação na costina. Tentamos procurar colocar um degradê, uma PL, para dar esse degradê mesmo e essa profundidade da costina. Aqui temos um fresnel de 650, ele é uma lâmpada tungstênio e ela é uma temperatura de 3200 Kels. Eu estou usando aqui um difusor, que ele é um 3010 e ele está sendo servido para justamente dar um contra-luz. Como vocês podem ver, está bem suave. Se caso eu mudar, tirar o difusor, vocês vão poder ver que vai ficar mais estourado. A gente procurou trabalhar mais suave para não também ficar tão agressivo na iluminação. E temos a opção de fazer com ou sem contra-luz. Partindo para o segundo plano, nós procuramos trabalhar com um fresnel de 1000 watts, que é uma lâmpada superior a 650, em que tem o recorte aqui no segundo plano dos produtos, como vocês podem ver. Procuramos fazer só aqui nos produtos, do jeito que fica um facho, evitando que a luz desse fresnel vá no fundo, para que não vá influenciar no nosso fundo, que está bem legal. E a nossa luz frontal, procuramos trabalhar com uma PL de 6 lâmpadas, mas a gente só ligou 4, porque foi o que a gente viu que era o suficiente para a gente. A colmeia, ela ajuda a centralizar a luz da PL. Como vocês podem ver ali no próprio isopor, vocês já veem uma diferença de quando ela espalha e a luz fica mais centrada na pessoa. Que é o momento, como nós estamos trabalhando com uma iluminação de recorte, estamos tentando evitar o máximo de expandir essa luz. Essa bandeira, esse isopor, como vocês podem ver, de acordo com o que a gente mexe, altera o fundo. E a gente procurou chegar aqui em uma altura, em uma altura onde que não atrapalha, não tira a luz da rosa, mas tira do nosso principal objetivo, que é tirar a luz do fundo. Exatamente, pessoal, a luz desse cenário foi composta mais por essas 4 iluminações. A PL lá no fundo, de 4 lâmpadas. O Fresnel de 650 fazendo o contraluz, cruzando o contraluz com essa luz frontal. A gente sempre procura trabalhar cruzado para o contra e a luz frontal não ficarem do mesmo lado. E usamos um Fresnel de 1000 watts, fazendo o recorte no fundo, como vocês viram. Temos uma outra opção, se por um acaso a gente não queira usar o contraluz na rosa, podemos fazer mais sombreado. Vocês podem ver que, nossa, mas aí esse lado aqui da rosa ficou sombreado. Aí o que a gente pode utilizar de uma ferramenta para poder suavizar, que você chega e aproxima. Como vocês podem ver, vocês vão perceber que o rosto dela ficou mais suave, mas se vocês acharem que está muito suave, é só levemente dar um afastado. No mais é isso, pessoal. É um prazer mostrar um pouco desse universo nosso por trás da câmera. E espero que vocês tenham gostado. E é isso, Rosa. Para mim é um prazer poder participar. Obrigada, Ashley. Nossa, eu acho tão incrível, né? Tão mágica a iluminação. Vocês viram que uma mudançazinha numa lâmpada, uma posição, um isopor, né? Muda toda a atmosfera. Obrigada, Ashley. Estou muito contente. É uma honra ter você aqui iluminando e trazendo luz, né? Para o cinema de Goiás. Obrigada. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.